Olá a vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos conversar sobre um problema grave que tem no Brasil na nossa mentalidade, que é, tem pessoas que realmente acham que políticos fazem alguma coisa. É fantástico isso, isso é grave, e ainda é mais grave o fato que a gente não percebe que a gente faz isso. Como por exemplo assim, a gente tem muitos homicídios no Brasil e isso é grave, mas a gente percebe. A gente acha que políticos fazem coisas e a gente não percebe que a gente acha isso. Porque é totalmente irracional. Porque, por exemplo, você tem propaganda política, quando o PT fez a última propaganda dele eu respondi, e tinha assim, ah, mas no governo PT as exportações subiram em sei lá quantos porcento. Não, não, não. Só porque tem um lago em algum lugar e aconteceu um tiroteio não quer dizer que o tiroteio é culpa do lago. Só porque um governo estava em poder, um certo partido estava em poder, não quer dizer que as exportações cresceram como ação direta dele. Porque assim, vem cá, qual que foi a última vez que você viu o Lula exportando alguma coisa? O Lula ali empreendendo, pô, faz uma empresa, produz umas coisas, coloca no container lá e manda pra China. E não fez isso. Ele não fez. O partido não fez nada. Não, não, não. No governo, o... Neste governo desse estado aqui, sei lá qual, a agricultura cresceu, o negócio cresceu 35%. Não. Eu não vi o governador plantando, eu não vi o governador colhendo, eu não vi o governador colocando a soja no caminhão. Eu não vi nada disso acontecer. Não foi o governo político, não fez nada. As coisas aconteceram, sim, mas não foram os políticos que fizeram aquilo. Você pode falar, não, Rafael, claro, mas tem gente que realmente acha que fala essas coisas, assim, que fala, ah, não, mas a gente precisa que os políticos ajudem a indústria crescer. Bom, então os políticos precisam parar de ir pro Senado ou pra Câmara dos Deputados ou, sei lá, e eles precisam ir abrir indústrias e produzir coisas e daí a indústria vai crescer. Ou eles precisam também fazer uma outra coisa muito legal que eles podem fazer, que é parar de atrapalhar. Mas fora isso, não tem nenhuma ação que eles possam tomar pra ajudar a indústria. Ah, não. Os políticos precisam melhorar a segurança. O governo precisa fazer alguma coisa sobre essa situação de segurança que nós temos aí. Ah, bom, é só a gente pegar os vereadores, coloca eles armados pra patrulhar a rua, ajuda um pouquinho. Fora isso, eles fazem um debate e não vai ajudar em absolutamente nada. Políticos são o segundo meio de obter riquezas. Nós, seres humanos, navegamos o universo, navegamos o mundo, navegamos a sociedade uns com os outros, tentando arranjar aquilo que nos faz felizes, aquilo que satisfaz as nossas necessidades e que afasta as nossas dores. Existem dois jeitos que você pode fazer isso. Você pode produzir alguma coisa que vai acabar com essa sua necessidade, você tá com fome, e você pode plantar alguma coisa e comer. Ou você pode fazer alguma coisa e trocar por comida. Isso se chama o meio econômico. O outro jeito é que você pode tomar de alguém. Isso se chama o meio político. Você pode falar, olha, eu passei uma lei aqui que agora aquele pão é meu. Ou aquele pão é dele. Ou isso aqui vai pra lá. O político, ele não cria nada, ele não produz nada, ele não fabrica. Ele só tira uma coisa de um lugar e põe em outro, com a desculpa de que esse outro lugar está se beneficiando. De que tirar daqui e colocar lá é justiça social, ou é uma locação melhor de recursos, ou é uma correção do mercado. Quando na verdade isso é só eu roubei daqui e eu coloquei ali. Por algum motivo que me veio a conveniência e que frequentemente tem a ver com interesses políticos, interesses partidários, interesses familiares, que não são os interesses das pessoas envolvidas. Porque se fosse do interesse das pessoas envolvidas que aquela troca acontecesse, ela aconteceria. Se é do meu interesse ir comprar um pão, eu vou lá e compro um pão. Eu não preciso que um político vá e fale opa, a gente precisa saciar essa necessidade de pão do Rafael, então a gente precisa passar uma lei aqui. Não. Então a gente olha pra essa crise e fala, não, mas os políticos tinham que fazer alguma coisa. Não, a gente tá na crise porque eles fizeram alguma coisa. A gente tá na crise porque os políticos brasileiros tentaram ficar microgenenciando a economia, alguns políticos em específico. Porque a maioria deles não importa. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. A maioria dos políticos não importa. Só uns 30 deputados federais estão lá com os votos deles. O resto não tá lá com os votos deles. Eles não representam a população. E depois você tem um monte deles que nunca vai votar nada e que nunca vai ser consultado e que nunca vai realmente fazer alguma coisa. Você já notou que existe uma coisa assim que se chama voto do partido? Ó, a bancada do partido mandou você votar nisso. Então assim, o eleitor que votou em você discorda disso e você votaria praquilo. Mas o partido resolveu que foda-se. Então você vai votar naquilo ali porque dane-se. Você não importa. Isso acontece muito. Mas, ok, a gente teve uma pequena, um pequeno grupo, um pequeno clique de políticos que resolveram microgeniciar a economia e isso foi a causa da crise agora. Pra sair da crise a gente precisa que, um, eles desfaçam aquilo que eles fizeram e, dois, que eles continuem fazendo nada, de preferência não existindo. É isso. Ah não, a gente precisa, a gente tá com um problema na indústria no Brasil e a gente precisa que a indústria volte a florescer. Bom, então a gente precisa liberar toda essa mão de obra que está perdida em funcionários públicos que não servem pra nada e em políticos e a gente precisa colocar essas pessoas que tem muita gente inteligente lá. A gente precisa pegar todas essas pessoas e colocar na indústria, colocar no mercado pra produzir, pra fazer negócios. Porque lá eles vão produzir riqueza. Político não produz riqueza. Você só consegue produzir riqueza quando você produz alguma coisa, um produto, um serviço, e ou você consome ele ou troca. O político não fornece nenhum serviço e ele não produz nenhum produto. Ele não tem isso. Então às vezes a gente tem essa idolatria assim de, ah não, mas esse político vai resolver. Não, o único jeito que ele pode resolver alguma coisa é desfazendo o que está feito e não fazendo nada. Isso não é minha opinião. Isso é economia, ok? Escola austríaca de economia. Vale Mises. Não tem como o político fazer uma intervenção racional, não tem como ele fazer uma intervenção que dê lucro, uma intervenção que produza riqueza e toda intervenção governamental necessariamente destrói riqueza. Porque ela tira do lugar onde foi produzido e coloca onde não produz. Então, se você quer que um político ajude, se você fala, não, a gente quer um político que sim que resolva essas situações. Se você quer eleger o cara que vai falar, olha, eu vou chegar lá, eu vou pegar toda a legislação tributária e transformar em uma página, e ainda pra mim é muito, e daí eu vou ficar o resto do mandato jogando videogame e não vou encher o saco de ninguém. Esse é o menos pior político que a gente consegue encontrar. Só que aí vem gente que me pergunta, Rafael, o que você acha do Bolsonaro? Ou do Caiado? Ou desse partido, do Partido Novo? Ou desse outro político? Pô, eu acho que na medida em que eles resolvem fazer nada, ou desfazer o que está sendo feito, ou impedir que mais seja feito, eles são úteis e inconvenientes e de preferência, eu preferia não, de preferência, seria melhor se eles não existissem. Mas a melhor coisa que eles podem fazer é nada, então na medida em que eles não fazem alguma coisa, ótimo, e na medida que eles propõem desfazer leis que atrapalham as vidas, regulamentações e burocracias, eles estão despiorando as coisas na melhor das hipóteses, mas eles seriam muito mais produtivos na iniciativa privada de maneira geral. É só isso. Aí a gente acha, não, mas esse político agora vai resolver. Não, ele não vai resolver. Ele não vai porque primeiro ele não sabe, ele não tem como saber. E segundo que qualquer ação dele vai ser destrutiva. Não espere que políticos resolvam as coisas porque é impossível que eles façam isso. Não espere que um político conserte alguma coisa porque não é a natureza do jogo político consertar coisas. Porque se eu chego e conserto um problema, eu não sou mais necessário. Você tá entendendo? Parem de idolatrar políticos. Parem de achar. Para com essa história de bolso mito. Dói toda vez que eu ouço isso. Parem de procurar políticos e comecem a olhar que realmente quem produz riqueza nesse país é a indústria, é o mercado de serviços, são os agricultores, é o pipoqueiro. Ele produz riqueza, produz muito mais riqueza do que qualquer vereador, jamais vai produzir na vida inteira dele como vereador, se ele trabalhava outra coisa antes, tudo bem. Vamos procurar. Essas pessoas são quem produz riqueza. A gente precisa... Ah, mas a gente tá com desemprego. Bom, a gente precisa empregar mais. Legal, político não gera emprego. Ele não gera. A única coisa que ele pode fazer é passar um empréstimo pra uma empresa, que vai dar problema depois, um empréstimo subsidiário que vai dar problema depois, vai gerar uma crise depois, que é a crise brasileira, ou ele pode tirar uma lei que atrapalhe essa empresa. Só que isso não é ser político. Isso é remover a política. A melhor coisa que um político pode fazer é se retrair, e é isso que eu quero deles. Na medida que ele faz qualquer outra coisa, ele não presta pra nada. Então, chega de idolatrar político, chega de achar que eles são a solução, e vamos começar a olhar quem faz coisas belas e morais no país, quem leva isso aqui nas costas, quem sustenta o mundo nas costas, que é o empresário. E você pensa em empresário, você pensa, ah, é o Abílio Diniz. Não, é o pipoqueiro, é o dono da padaria, é o cara que vende crepe. É o cara que tem uma banquinha de cachorro quente e emprega uma pessoa. Ele tá empregando uma pessoa, muito mais que qualquer político já empregou na vida dele. De maneira anélica, não fosse de assessor, de aspone, de carregador de papel ou de qualquer coisa assim. Eu sei que são pessoas muito bem intencionadas, não tô atacando o caráter deles ou nenhum deles como pessoa. O jogo, do jeito que a coisa é armada, nenhum emprego útil, produtivo, que produz riqueza ali está sendo feito. Vamos olhar pra quem realmente vai salvar esse país, que é os produtores, que é os empresários, que é quem quer negociar pacificamente, fornecer serviços e produtos e só ficar em paz. É esse o cara que vai salvar e o político só consegue atrapalhar ele. Ah, mas o político pode ficar jogando videogame o mandato inteiro. É menos pior. É menos pior. Não é bom, não é moral, mas é menos pior. É só isso que a gente pode esperar deles. Chega de bolso mito, meu sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.